Nossa mente é infinita, nosso potencial é extraordinário. O problema é que nós colocamos estacas na nossa vida e a gente não sai, a gente fica no lugar. Eu vou tentar explicar por quê. Você era pequeno, alguém, uma criança, sofre problemas de bullying na escola. Falam pra ele que ele não é inteligente. Ele cresce com aquela estaca na cabeça. Quando ele cresce, qualquer dificuldade que ele tem, ele fala Bom, eu não sou inteligente, não adianta nem me esforçar. Essa questão é pra gente mais capacitada do que eu pra resolver. E ele fala tudo isso inconscientemente. E prende ele num local, ele não consegue progredir, ele não consegue avançar. Então assim, nosso cérebro, como falamos, não tem limites. Ele tem estacas. Essas estacas foram colocadas às vezes na nossa infância, na nossa adolescência. Como o caso de Thomas Edison, que o professor falou que ele é muito burro pra aprender qualquer coisa. Se nós aprendermos, primeiramente, a tirar essas estacas, nem o céu vai ser o limite.